Tudo bom? Você consegue mandar um tchauzinho aqui para o meu canal? Rapidinho? Vitor Carazato Oficial Vitor Carazato, um grande beijo para vocês aí, para todos que seguem ele Esse é um ano muito importante para que jovens como você, Vitor, possam tirar o título, se posicionar, estudar Escolher um lado, né? Eu sei que não é fácil, as informações chegam aos montes Mas se informem sobre todos os lados e decidam de qual lado você quer ficar Vitor, parabéns Obrigado, deixa eu só fazer uma perguntinha, rapidinho, porque o pessoal lá acaba perguntando muito Como é que é ficar lá recebendo dinheiro público e vir aqui para a Paulista contar um monte de mentira para os seus eleitores? Olha, mentira é você que está falando, né? E na verdade hoje é um domingo, então o dinheiro que eu usei aqui não foi de jeito nenhum para financiar O dinheiro que eu estou gastando aqui é meu, do meu bolso E o dinheiro que... Não, beleza, eu estou falando das mentiras, do negacionismo As máscaras, não precisa usar máscara, não precisa tomar vacina Você está de máscara agora? Não, não estou de máscara agora, porque agora a recomendação já não precisa mais Entendi Quando o governo federal foi avisado de que ia faltar oxigênio em Manaus uma semana antes Faltou oxigênio e pessoas morreram, a culpa é de quem? A culpa é de Manaus A culpa é de Manaus? A culpa é de Manaus, porque nesse caso... Mas o Bolsonaro falou que o governador preferido dele era o de Manaus na época Não, mas olha só o que está acontecendo Você está pegando uma investigação, justiça, que é quem decide na verdade essas coisas E aí esses vulgos MBLs... Não sou da MBL Ah, que seja, mas é vulgo MBL Esse tipo de gente, o que ele faz? Ele pega um pedacinho e inventa Olha na justiça, olha essa polícia federal Eu não estou inventando A polícia federal que o Bolsonaro aparelhou? Aparelhou a sua família, né? A polícia federal A dele, né? Você está falando mal da polícia federal? Tem que fazer de tirar o moro? Estou, estou falando... Não, não estou falando mal da polícia federal Eu estou falando das superintendências Ele está dizendo que você... Mentira, olha, começou com a mentira Presta um pouquinho Começou com a mentira Ele está dizendo que vocês são vendidos, tá? Ele está dizendo... Não, o Bolsonaro trocou a superintendência da polícia federal para proteger os filhos Ele está dizendo que policiais federais são vendidos Bolsonaro! Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu só falo a merda, caralho Calma, calma Por que você não procura melhores informações, rapaz? Ei, palhaço Olha só É isso, é isso, é isso? Palhaço Calma, calma, calma Não, não, tudo bem, calma Agora ele vai dizer Não toque em mim Não toque em mim Não, eu falei o quê? Eu só fiz assim Eu não falei nada Você vai colocar na internet que olha Não, eu vou colocar na internet, óbvio Eu vou editar Nessa idade Não vou editar, vou colocar na íntegra Vou colocar na íntegra Toma se filmar, por favor Nessa idade que você tá É natural você errar Na minha idade Você vai ver que tudo o que você tá fazendo Ó Então já tá na hora de parar de errar, né, deputada? Então, não Você tá errando Eu tô errando? Eu tô do lado certo Você Você tá aqui com um rapazinho E você Mas Fica tranquilo O tempo vai passar E você vai ver que você tá do lado errado Tá bom Obrigado, viu, deputada Valeu, valeu Graças a nós Nós vamos salvar a sua geração Tá Depois você vai agradecer a gente Tá bom Obrigado, viu, querido Valeu